salve rapaziada bora aprender a fazer essa belezura solta o vinheta rapaziada antes do vídeo não esquece de se inscrever no canal lembrando que toda segunda e quarta-feira tem vídeo novo às 20 horas só receitinha top não esquece de se inscrever também para não perder nenhuma novidade e bora bora começar esse negócio rapaziada o que a gente vai fazer ó a gente vai pegar um rapidez tá mostra aqui meu bem ó esse é original beleza pegou rapidez aqui ó coloca num prato com água rapaziada a gente vai deixar uns 30 segundos aqui na água beleza rapaziada agora ó a gente vai tirar ele da água e vai tirar o excesso de água beleza ó tira o excesso tá e a gente vai colocar em um recipiente aqui um negócio para a gente poder rechear isso aqui beleza colocou rapidez aqui você recheia aí com o que você achar melhor no meu caso vou colocar maionese aqui ó beleza beleza dá uma passadinha aqui né mas pode colocar requeijão aí quentin e sei lá o que que você preferir beleza agora rapaziada vou colocar um pouquinho aqui também e mas pode fazer aí com presunto e queijo carne e frango queijo da forma que você preferir beleza Agora, rapaziada Tá vendo que ele tá molhado aqui? A gente vai fechar ele Igual um pastel, rapaziada Fecha ele aqui, dá uma apertadinha Nas bordinhas, né? Olha o jeito que fica legal Esse negócio Agora eu vou pegar um garfinho pra fechar literalmente Igual um pastel, tá? Olha que legal, rapaziada Tem muita receitinha que dá pra fazer com rapidez, tá? Toma cuidado na hora de fechar Pra não espremer muito Porque senão você fura ele, beleza? Fechou, rapaziada Tá feito o nosso pastelzinho Agora, só um minutinho que eu vou bater um ovo aqui E já mostro pra vocês Ó, rapaziada, bati aqui uma gema de ovo, tá, rapaziada? Então tira a clara fora, deixa só a gema A gente vai pincelar isso aqui no nosso pastel, tá? Se você não tiver um pincel aí, rapaziada Pode passar também com uma colher, sei lá Com cuidado, tá? Que funciona também Mas é indicado ter um pincelzinho desse aqui, ó Olha eu fazendo arte Ó, pincelou bem aqui, ó No nosso pastel O que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai levar isso aqui pra airfryer Por 10 minutinhos Mas fica de olho, beleza? Bom, rapaziada Chegou aquele momento do vídeo Será que ficou bom esse negócio? Vocês viram, rapaziada? Que receitinha interessante Facinho de fazer Muito rápido Airfryer, rapaziada E rapidez junto Porque tem diversas receitas aí, né? Mas vamos lá pra quem interessa Olha isso, rapaziada Olha isso Douradinho Será, rapaziada? Vamos ver Hum Hum Rapaziada Hum Que louco, rapaziada Hum Delicioso Fico tomassem o café da tarde Levar pro trabalho Servir aí pras visitas Rapaziada Faz aí na casa de vocês Rapaziada, então é isso Mais um vídeo chegando ao fim Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever De deixar aquele like Ativar o sininho também Pra receber notificações Toda segunda e quarta-feira Vídeo novo às 20 horas Dois vídeos por semana E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto